Ah, canequinha personalizada, sim, por que não? Bom dia, ouvintes da Fariçoso Ibir Rádio, a Rádio do Motociclista, sejam todos bem-vindos, tá? Então vamos a mais uma transmissão, começando aqui, pela Fariçoso Ibir Rádio, a Rádio do Motociclista, quero dar um bom dia a todos, excelente terça-feira, hoje dia vinte e um de maio, dois vinte e quatro, em maio, hein? Tá indo rápido esse ano, hein? Tá louco, né? Vamos dar um abraço pra galera aqui, dar um abração lá pro Brukutu e Elindinha, sim, tá rolando uma promoção bacana, olha só, olha só que legal, o Brukutu e Elindinha foram atingidos pelas enchentes, certo? Perderam boa parte dos seus bens, sua casa aí, né? E tá rolando uma rifa, tá? Olha só, você participa com cinquenta reais dessa rifa e ganhou uma moto, cara, eu vou mostrar aqui a moto da rifa do Brukutu e da Elindinha pra ajudar aí, eu sou o que vai comprar, tá? Eu vou passar o Pix pra galera, tem um vídeo rolando lá, se você quer se adiantar aí, dá uma olhada lá no Instagram da rádio, acesse aí, www.farissouzibirradio.com, acesse o Instagram da rádio, que é Farissouzibirradio, tudo junto, né? E lá tem um vídeo de como você participar via Pix, aí da, do, da Rifa, né? Do Brukutu e da Elindinha, tá? Então você pode cinquenta reais, você ganha uma moto, uma moto show de bola personalizada, estradeira, custom, tá? E você pode ser sorteado aí, ganhar uma moto custom por cinquenta reais, cara. Cinquenta reais não dá o quê? Lá no mercado, cinquenta reais, tu ganha isso ali, rapidinho ali, só com carne, né? Sem pau morto lá, só com carne, com churrasco. Cinquenta pila não é nada, tá? Cinquenta reais, você concorre uma moto custom, tá? E ajuda aí o Brukutu e a Elindinha a repazer sua vida. Um abraço pro Brukutu e a Elindinha lá de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, um forte abraço pra galera de São Jerônimo aí. Um abraço pro Rogério Nau, lá de Condor, Rio Grande do Sul, do Motogrupo, é, Garras do Condor, Motoclube, né? Garras do Condor, lá de Condor, Rio Grande do Sul. Mandou um abração pra galera da, da rádio Estúdio Góspel, aqui de Santa Maria, pastora, um forte abraço. E também aqui, ó, a AMC, Associação dos Motociclistas Cristãos de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que é composta pelo Motoclube Águias de Cristo, Motoclube Guardiões da Maús, Esquadrão Quadrangular e Templo das Nações, uma abração pra todo mundo aí que tá acordando com a gente. Um abração pro pessoal do Rota da Cruz, hein, meus apadrinhados lá, né? Abração pra todo mundo lá do Rota da Cruz também. E vamos aqui falar, eh, sobre novidades, porque você pode ajudar aí na sua casa, né? Você que não tá viajando, tá com a patroa, você que não foi atingido pela tem gente que quiser ajudar nessa campanha, nesse levante aí do Rio Grande do Sul pra dar um apoio pros desabrigados do Rio Grande do Sul, eu vou passar pra vocês agora aqui, ó, o nosso site, então acesse, hein, tá passando aqui embaixo, www.farissouzimbirrad.com Um abraço pros nossos patrocinadores aí também, pessoal da Erva Vier, compre a Erva Vier, hoje eu não tô tomando chimarrão, mas daqui a pouco eu vou tomar, tá? Tava tomando café agora, pô. Falar com o Fernando Gomes, se você quer um estabelecimento comercial, a Erva Vier, fale pro Fernando Gomes, telefone e contato, cinco cinco nove nove nove, oito meia, cinco sete vinte e quatro, e um abração pro Sadi, do Motoclube, eh, Motogrupo, a Farose Estradeiras, aqui de Santa Maria Rio Grande do Sul, um abração pra ele. E aqui também, não esquecendo, né? Sempre lembrando pra vocês aí, acesse nossa loja virtual, a Fire Soul Store, ganhe descontos, frete grátis e menores prazos de entrega, acesse então aí, www.farissouzibirradio.com você pode comprar o sistema Starlink e também você tem lá acessórios pra você e sua moto chegando em casa na maior comodidade pra você, certo? Então aqui, pessoal, ajude quem está desabrigado nas enchentes, tá? Aqui eu vou passar pra vocês os pontos de coleta, não só de Santa Maria, mas de outras regiões, outros municípios também, ó. No primeiro regimento da Brigada Militar, fica na rua Pinto Bandeira, número três cinco zero, bairro Dores, Santa Maria do Sul, tem o ponto de entrega aí do AMC, Associação dos Motociclistas Cristãos de Santa Maria, tá envolvida na 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 campanha SOS Chuva Santa Maria região. Que que você precisa levar nesse ponto de entrega? Alimentos não perecíveis, água, roupas e calçados, roupas de cama, lençóis, toalhos e cobertores, né? Roupa pra criança, né? Roupa pra fralda pra criança também é bom, né? Produtos de higiene, pessoal, sabonete, creme dental, absorventes, íntimos, também escovas de dente, aqui também pediram fraldas geriátricas também pros mais velhos aí, né? Que perderam tudo na nossa campanha, então entregue lá no primeiro regimento da Brigada Militar, também tem o SOS Chuvas, ponto de coleta lá aqui, da galera do Galdérios do Asfalto, vamos dar um abração pro presidente Mendonça e todos os integrantes do grupo, né? Galdérios do Asfalto aqui de Santa Maria, lá na AMGA, né? Eles tem os pontos de recebimento de doações na rua Visconde de Mauá, número dois, sete, nove, bairro Duque de Caxias, no horário das treze e trinta às dezessete horas, então esse ponto de coleta da galera dos Galdérios do Asfalto. Quero mandar um forte abraço pra todos que estão nos ouvindo aí, acordando com a gente, obrigado pela audiência e aqui também o motogrupo Arcanjos Negros, lá de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, tá? Tem um ponto de arrecadação também na sua sede, na sede do motogrupo Arcanjos Negros, tá? Na oficina do Charles Motos, rua Manuel Osvaldo Barbosa, número um sete, quatro, Jardim América, Capão do Leão, Rio Grande do Sul, tá? Mesmo material que eu falei agora há pouco, né? Contado a presidente Márcia, Márcia, beijo Márcia, tá? Abração aí pros Arcanjos Negros Motogrupo, lá de Capão do Leão, mandou aí seu ponto de coleta. E aqui, pessoal, ó, doações, então, tem o Pix pra doações aí, pro ajudar o Brukutu e a Lindinha, tá? Campanha de ajuda em prol, a Lindinha que teve sua casa alagada pelas inundações aqui no Rio Grande do Sul. Tá aqui o Pix, né? Cinco, um, nove, nove, sete, um, quatro, dois, sete, nove, zero. E uma Maria, tá? É Lindinha, Machado dos Santos, tá? Então abração pra ela aí, pra ele. Vamos mostrar aqui o vídeo da Rifa do Brukutu e da Lindinha. Vamos passar aqui o vídeo pra vocês, se vocês conseguem entrar no Instagram da rádio, tá? Já dou a previsão do tempo, tá? O pessoal tá me pedindo a previsão do tempo. Tenho boas notícias pra galera de Porto Alegre, já vou falar aqui também, previsão do tempo. As águas estão baixando, tá, pessoal? O Guaíba tá com quatro e dez agora, tava quatro e trinta, baixou vinte centímetros aí, baixou um metro e meio, bem dizer quase aí, né? Desde o início da enchente, então tá legal. Vamos aqui, então é uma boa notícia pra pessoal da grande Porto Alegre, tá? Pessoal da Lajado lá, que também baixou bastante água, o pessoal tá contando lá. Pessoal, a gente pede, pede, reforça aqui, né? É, contato aí com a lama, essa lama toda, que você vai limpar sua casa aí depois da enchei, é, contato, evitar, é, contato com essa lama com frequência, que pode ter leptospirose, tá? O pessoal tava da enfermagem, né? Que é ouvinte da rádio aqui, tá? Tomar cuidado, grinho, fala sobre um pouco da leptospirose, no site da rádio tem um link do Ministério da Saúde, que fala dos sintomas da leptospirose, fala da questão, como é que tu pode pegar, né? E, e se tu tiver os sintomas, já tem que medicar, tá, pessoal? O leptospirose não é uma gripe, leptospirose, dependendo da, da, da situação que é a imunidade da pessoa, pode, pode ser letal, tá? Então a gente pede uma atenção especial para os ouvintes da rádio, vamos ver aqui, ó, aqui tá o vídeo, dá lindinha, deixa eu baixar o volume pra te ver aqui o, ó. ... moto, Suzuki, modelo... Só vou dar uma parada aqui, pessoal, isso aqui é a moto, então, tá rolando então uma rifa, você participa dela através, é, de um pix, né? E você faz um pix de 50 reais, no mercado, cara, 50 reais, tu vai no mercado pra comprar as coisas, é, é quase nada, né? Mas concorre a essa moto, tá afim de ganhar uma moto bacana, custom, né? Toda estilizada por 50 reais e ajudar o Brukutu, é lindinha? Tá aqui a dica, vamos colocar, vamos rodar o vídeo aí. Intruder LC 1500, ano 2000, pode ser sua, por apenas 50 reais, é, é isso mesmo, hein? Olha aí, que linda, que maravilha, eu tenho essa moto há 12 anos, há 12 anos, e você... Esse colega aí, ele, ele, ele tá doando a sua moto pra ser rifada, ele tem essa moto há 12 anos, uma intruder, né? Clássica, né? E aí você pode ganhar ela, adquirir ela por 50 reais, um sorteio aí, e ajudar, os 50 reais você vai ajudar a lindinha o Brukutu, eu sou o que quer essa moto, já vou avisando, né? Eu sou o que eu quero essa moto, vou pagar 50 pelo, vou concorrer e vou ajudar meus irmãos lá, né? Então vamos, pessoal, vamos fazer essa, esse mutirão aí, tá? Pra, pra receber, pra, pra receber os braços abertos aí, nossos irmãos aí, o Brukutu e a lindinha, pra quem não conhece, são dois grandes astros, é, do motociclismo, eu comecei a rodar em 2009, eles já eram, é, pessoas bem conhecidas aí, viajando o Brasil inteiro, é um grande casal, tá? Uma abração pro Brukutu e pra lindinha aí, lá de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, e vamos conseguir, vamos continuar aqui com a, com o nosso Pix, olha só, então, vamos botar do início, vamos botar do início, botar desde o início, pra pessoal acompanhar aí de novo, olha lá. Atenção galera, essa linda moto Suzuki, modelo Intruder LC, 1500, ano 2000, pode ser sua, por apenas 50 reais, é, é isso mesmo, hein? Olha aí, que linda, que maravilha, eu tenho essa moto há 12 anos, há 12 anos, e você pode ser o próximo dono dessa moto, ó, suporte pra galão de gasolina, olha só que se vai customizado, ó, estilo carangas e motocas, ok? Tá aí galera, essa moto pode ser sua por apenas 50 reais, fica ligado aí que eu vou te falar como, olha aí, moto documentada aí, meu nome há 12 anos, ela pode ser sua por 50 reais, estou oferecendo esta moto para fazer uma rifa em prol do Brucutu e Lindinha, meus irmãos amados do sul, todo o dinheiro arrecadado será doado pra Brucutu e Lindinha reconstruírem sua casa que perderam nas enchentes lá em Canoas, ok? Então, participe, você vai mandar o seu pix, 50 reais cada número, nós vamos disponibilizar mil números, do 000 ao 999, o sorteio vai ser pela Loteria Federal, tudo bonitinho, tá bom? Então você vai fazer um pix aí nesse, nesse telefone aí que é o meu, a minha conta do Banco do Brasil, e você vai mandar o comprovante pra mim no WhatsApp, que é esse mesmo telefone, e eu vou, você vai escolher o número, eu vou cadastrar, vou colocar você num grupo pra acompanhar, né, a evolução das vendas dos números e do sorteio, tá bom? E aí, as demais regras a gente vai passar lá nesse grupo, tá bom? Participe, divulgue, é a hora de continuarmos ajudando, abençoando o Brucutu e Lindinha, é a etapa dois, estou oferecendo essa moto de todo o coração pra abençoar, tá bom? É 50 reais cada número, entre em contato aí, faça o seu pix, mande o comprovante pra mim, se identifique e Deus te abençoe e multiplique muitas vezes na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, então tá aí pessoal, tá a campanha, estamos em campanha aí, 50 reais, você concorre uma moto bacana, clássica, custom, né, e ajuda a Lindinha lá, recuperar sua casa lá em Canoas, que foi afetada pela gente, tá bom? Essa é a dica da Fari Sousa e Bi Rádio, a rádio do motociclista, tem mais informações pra dar pra vocês aqui, ó, também no Instagram da rádio, ó, aqui é na RS 240, usava em Capela de Santana, água represada em camada de barragem, né, em Lula da Cidade, Capela de Santana aí. A sorte dessa pista de baixo caiu primeiro, ela tá segurando. Foi nessa madrugada, tá pessoal? Eu vou procurar depois onde fica a Capela de Santana. Ah, então tá tendo aí água represada, estourou esta noite, tá pessoal? É a dica que eu tô passando pra galera aí, tá bom? Olha só, bastante água, tá? Aqui também, ó, você tem dicas, aqui tem a listagem, né, dos eventos, ó, dos eventos que tem programados pra esse mês e mês que vem, então você confere, atualizado no dia 19, tá? Temos o evento lá do Lauro Mirna, é o terceiro passeio da Boa Cheia, de 24 a 25 agora, e Brusque, abração pra Brusque, Brusque Motorcycle, também nesse final de semana, Maringá, Paraná, Recanto dos Quebrados, Camboriú, Santa Catarina, Tibé do Sul, no pé da 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 serra ali do, da serra do, da Rocinha, né? Aqui dicas também pro pessoal, dicas pra galera que está lidando com a enchente aqui, ó. Animais peçonhentos, episódio número 2. Então, que fala sobre animais peçonhentos que você pode ter, é uma, uma, um problema, então tem uma dica aqui falando sobre cobras, propriedades que vêm com a enchente aí, pra saber como lidar com, além, a leptospirose, além da tétano, nem uma série de doenças ligadas aí nos enchentes, ele, como lidar com animais peçonhentos, uma dica pra galera que tá nas enchentes aí. Falando de enchentes, cara, eu quero mandar um forte abraço, tá? A gente tem aí contato com uma galera de Porto Alegre, muito bacana o trabalho dos voluntários aí em Porto Alegre, quero mandar um forte abraço aqui, ó, pro nosso grande, ah, outra coisa, tem uma dica pra dar pra vocês, ó, na rua, atenção o pessoal que faz caridade aqui em Santa Maria, quero mandar um forte abraço pro nosso grande amigo Rogério Nau, lá de Condor, Rio Grande do Sul, tá? Então, abração pro Rogério, isso aqui é a dica do Rogério, tá, pessoal? Ele entrou em contato comigo ontem tarde e falou assim, gringo, tem uma família aí em Santa Maria passando necessidade, não é questão de enchente, eles tão passando necessidade mesmo, né? É, fica na, essa família, ela tem muitas crianças, tá? Então, o pessoal que faz trabalho voluntário aí e gosta fazer doação pra família carente, né? Tem aqui, ó, na rua João Goulart, número 852 Camobi, é, última casa da rua, tá? É perto ali dos fundos, ali da, essa, essa casa, essa casa aqui, dá pros fundos pra UFSM, tá? Fica perto da entrada da UFSM. Vou repetir aqui, ó, rua João Goulart, número 852 Camobi, tá? Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá precisando lá de leite, roupa e comida, cesta básica, tá? É uma família carente, o Rogério Nau, me passou isso ontem, tá? Manda um abraço pro Rogério aí, tá? Missão cumprida, Rogério, vamos fazer aí, ajuda pra esse povo. Manda um forte abraço pro pessoal da, da rádio Estúdio Gospel, os evangélicos fazem muito esse trabalho de ajudar famílias carentes aí, então, olha só, eu repeti, ó, na rua João Goulart, número 852, bairro Camobi, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tão precisando de leite, roupas e comida, acho que cobertores também e fraldas entra nessa também, tá? De criança aí. E tá vindo frio, né, pessoal? Vai chover forte quinta-feira e depois vem o frio final de semana, pessoal do céu, pessoal de Deus, né? Diz que sábado e domingo é muito frio, vai chover forte quinta-feira, já vou passar a presão do tempo aí pra galera, mas tire os cobertores do guarda-roupa sábado e domingo, pessoal, vai ser muito gelado, tá? Vai ter um calorzinho aí, ali quinta, quarta-feira, começa amanhã e quinta vai descer. Atenção, pessoal, do extremo sul do Rio Grande do Sul, muita chuva prevista pra quinta-feira, vou passar aqui uns minutinhos mostrando no mapa aí pra vocês, tá? E eu quero mandar um forte abraço pra galera de Porto Alegre, né? Temos aqui o canal, é, rota, rotas aleatórias, vamos botar aqui o, o vídeo do nosso amigo Fabiano, manda um abração pro Fabiano, do, do canal rotas aleatórias, aqui tá ele, ó. O cara pegou o carro, ontem. O Fabiano, pessoal, o Fabiano, ele fez um trabalho bacana, ele pegou o carro dele, lá em Porto Alegre, o cara mora lá em Porto Alegre, né? E foi dar uma banda, foi dar uma volta em Porto Alegre. E aí citou aqui pra gente, né? Passou aqui pra gente algumas ruas que estão, então o pessoal de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, a informação que a gente tem no dia de hoje, é que o, o, tá estabilizado o Guaíba, né? Ele tá a 4 e 10 acima do seu nível, tava a 5 e 30, ou seja, baixou mais de um metro aí, tá? As bombas já tão operando. Deixa eu adiantar um pouco o vídeo aqui do Fabiano, eu vou mostrar aqui, ó, algumas ruas que ele citou, vai aparecer no vídeo aí, tá? Ali perto da rua Sartório, vou ver aqui, ó, Avenida Sartório, tá? Ele, nesse vídeo ele mostra algumas ruas que estavam embaixo d'água aqui, ontem, no final da tarde, já estavam liberadas, acredito que já vai ter mais ruas liberadas aqui. Então, olha só, ele falou assim, ó, no vídeo ele fala, a Avenida Sartório tá liberado, né? A Avenida Sartório, uma boa parte dela que tava embaixo d'água um bom tempo, tá? O portão 8 do aeroporto, olha só que bacana, o aeroporto lá tem uma parte que já tá ficando seca, tá? E nesse vídeo que ele tá passando aqui pra vocês, eu vou deixar esse vídeo na descrição, né, daqui desse vídeo meu, tá? Vou deixar esse vídeo linkado lá, pra galera conferir tudo, toda a visão dele, tá? Ele pega o carro e vai passear pela cidade, mostra, ó, essa rua aqui tá ok, essa aqui não tá, tá? Mas perto do aeroporto ali, pelo que entendi, do Zafari também, tá abaixando o nível da água e tem algumas ruas, como o caso da Sartório, já tão liberado. Ele vai passar daqui a pouco nesse vídeo aqui, ao lado do portão 8 do aeroporto Salgado Filho, tá? Então tem uma área do Salgado Filho que já tá sendo liberada, uma parte dele então já tá ficando seca, tá, pessoal? Na rua São Nicolau, ele falou, tá liberado, rua Luce Esteves, tá? E proximidade do Bourbon, tá? E também a altura da CIS Brasil, uma parte da CIS Brasil tá liberada, ainda tá com água, né? Até ali a entrada, tem até o Ibis lá, tem o Carrefour ali também, o Carrefour não, o Stock Center, ainda tá embaixo d'água, mas uma boa parte, até uma certa altura da CIS Brasil já tá baixando o nível do Rio, do Guaíba, o viaduto São Pedro, onde tinha a central de resgate, tá? Já tá liberado, a Avenida Beija-me Constante, boa parte lá liberada, a Avenida, as que estão bloqueadas ali próximo, a Avenida Brasil, ainda bloqueada, Avenida Maranhão liberada e a Avenida Ceará com, com água até a metade, tá? Ele passou aqui pra gente, deixa eu ver se tem mais coisa, não, e a rua, deixa eu ver aqui, não, esse aí mais ou menos isso, tá? Então a dica aí que a rua Sartori, boa parte dela, aqui ele tá passando perto do portão 8 do aeroporto, tá, pessoal? Tá? E a gente pega uma atenção especial pro pessoal que vai fazer limpeza, né? aparece bastante depois, pessoal tirando as coisas dentro, aqui o portão 8, ó, esse aqui que aparece pra vocês aqui, ó, é o portão 8, lá, aqui é uma área de, 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 de shoppings, eu acho, se não me engano, tá? Mas vai aparecer aqui à direita, ó, esse aqui é o portão 8 do aeroporto de Salvador do Filho, tá? Então tem uma, tá aqui, aqui já começou a baixar, ó, ainda tem um pouco de água no, no aeroporto, mas pode ver o nível da do Mura, que você vê que o nível que tava, né? A, a água nessa região, tá? Esse aqui ele tá na Avenida Sartori, tá? Aí tem um pouco de água empossada aqui, mas vocês podem ver que ali o aeroporto já tá baixando bastante o nível do, do, do Guaíba, né? Notícia boa é essa, então, eu não sei como é que vão fazer o aeroporto novo, vocês vão, vão desabilitar, não sei o que vai ser feito do aeroporto agora, tá umas dúvidas aí, tá sendo negociado, vai ser feito, mas o portão 8 aqui da, 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 da entrada, né? Da entrada do Salgado Filho, pelo menos tá, não tá no nível muito alto, tá, tá menor, né? É o que passa aqui o nosso colega, o Fabiano da Rotas Aleatórias, então esse vídeo eu vou deixar pra vocês verem depois, com calma aí, certo? Tá, pessoal? Ah, uma coisa que eu queria falar, mandar um forte abraço pro pessoal lá do Mato Clube Vandeloz, seu site, né? Aqui de Santa Maria Rio Grande do Sul, deixa eu mostrar uma, uma questão aqui dele, deixa eu ver só um pouquinho aqui, vamos lá, eu parei uma lindinha aqui, né? Tem mais informações aqui, ó, tem um outro colega nosso, motociclista, tá? O, o Nilo César da Silva Flores, ele, ele era de Canoas, perdeu, ó, fui uma vítima das enchentes que assolou o Rio Grande do Sul e toda ajuda é muito bem-vinda para tentar me reerguer, é, pois perdi praticamente tudo, qualquer ajuda é, é muito bem-vindo. Então, um abração pro Nilo aí, tá? Ele é motociclista, tá? E tá aqui o pix dele, ó, 5199-2205-751, tá? Esse camarada que eu conheço, lá de, da região da Grande Porto Alegre, e realmente o cara com a casa do cara que perdeu tudo mesmo, tá? Um abração pro Nilo César aí, tá aqui o pix, tá o pix pra, pra galera ajudar, se quiser tá lá disponível na rádio. Um abração pro pessoal do Vandelus Society, tá? Motocube Vandelus Society, aqui de Santa Maria Rio Grande do Sul, que está numa campanha, tem aqui o pix deles pra você, do presidente do Douglas, Petri Andrade, né? É, a conta seria 01321172079, tá? É, pessoal, o que que foi passado pra mim? Falei com um dos integrantes do Vandelus Society ontem, e aí eles passaram pra nós, que agora lá é um ponto de coleta também. Então, além do pix, que você pode colaborar, né? Aqui o pix, você pode colaborar aí pra comprar água, comprar alimento, comprar roupa, adquirir roupa, você pode doar, fazer a sua doação lá no próprio, na sede, né? Na sede do Vandelus Society. Eu vou deixar o endereço do Vandelus Society também ligado nesse vídeo depois, tá? Pra vocês aí. Então, Vandelus Society fica ali na, aqui em Santa Maria, pessoal que conhece, da noite aí, da terças e sextas que eles fazem, abre a sede lá, pra receber a galera, pra comer um churrasco, pra tomar um chope, jogar uma sinuca, você pode deixar lá também a sua doação, tá? É um ponto de coleta agora, a sede do motoclube Vandelus Society, um abração pra toda a galera lá do Vandelus. E aqui também, ó, pessoal de outras cidades, ó, aqui o galera devia a mão, na sede do Blackjack, você pode deixar a sua doação também, tá? E também aqui tem o Pix pra você fazer do Marcelo, Marcelo da Rocha Vieira, que é um dos integrantes lá, o presidente do Blackjack Motoclube, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, tá aqui o Pix pra doação e também é ponto de coleta, lá na sede do Blackjack, tá? Manda um abraço pra galera do Rotary, lá de Santo Ângelo, deixou aqui que seu Pix, né, pra contato também, pra fazer doações. E aqui é um abração pras meninas lá do Motogrupo, é, missioneiras do asfalto, minha grande amiga Fran, abração pra todas as integrantes das missioneiras do asfalto lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, chave Pix pra colaborar aí, campanha que elas tão fazendo pra meias, né, pra comprar meias pras crianças, é 5599-725-9315, tá? Um abração aí pra galera do Motogrupo Missioneiras do Asfalto, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E aqui é um abraço pras alquírias, uma abração pra nossa grande rainha, a Suelen, a rainha da Amo RS, né, da Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, nesse período agora tá sendo a Suelen, e ela tá aqui também com seu motoclube Valkyrias, lá de Dona Francisca, redação de fraldas, absorventes e lenços umedecidos, tá? Também tem a chave Pix pra fazer a sua doação, é com a rainha, né, a rainha Suelen, tá? 55999-827711, tá? Então abração pra todo o pessoal aí, parabéns aos motoclubes e motogrupos, né, que estão fazendo esse trabalho voluntário, todo o pessoal que é motociclista ou não, também parabéns, os voluntários estão fazendo a diferença aí, estão fazendo a diferença nessa questão das enchentes, tá? Um abração pra todo o pessoal da Força Militar, os policiais militares, a Brigada Militar, o pessoal da Rodoviário Federal, Rodoviário Estadual, galera da enfermagem, pessoal da medicina, pessoal que vem de outros estados aqui ajudar, galera do exército, da Força Aérea, da Marinha, pessoal que tá prestando aí serviço, galera da Defesa Civil, os prefeitos, né, independente de ideologia aí, vamos entrar nesse papo aí, mas tem que ajudar, pessoal, tem que ajudar o povo aí, essa é a dica aqui da Fariçosa e Bi Rádio, a Rádio dos Motociclistas. Vamos aqui mais informação, gringo, vem disso, vai chover final de semana, gringo, já vou dizer pra vocês. Então, a boa notícia seria mais ou menos essa, né, nós temos aí o Guaíba baixando de nível, porém, nós temos uma chuva forte na quarta e quinta-feira. Começa a ter uma chuva hoje, né, vamos ver aqui a previsão do tempo, juntos, vamos ver juntos a previsão do tempo para daqui de terça-feira até o final de semana. Claro que às vezes muda, né, mas eu tenho uma boa dica pra dar pra vocês, que é a questão da, dessa chuva que vai chegar quinta-feira. Então, da quinta a gente vai esquentar, vai ter um veranico aí, né, de quarta e quinta-feira, porém, já vem a chuva. Olha aqui, ó, nesse exato momento tá chovendo, lá na região de Uruguaiana, mandou um abração pra galera de São Marcos, né, meus tios, lá, o tio Almira e a tia Cacilda, forte abraço, tá? Então, lá moram na barragem, lá perto da barragem de São Marcos, tá? Um abração pro pessoal de São Marcos aí, que tá nos assistindo, né? Um abração pra todo o pessoal de Uruguaiana, Barra do Quaraí, Itaqui, São Borja, Quaraí, Livramento, pessoal da Fronteira Oeste, pessoal de Maçambará, ah, não esqueci Maçambará, não, tá? Um abração pra toda a galera da Fronteira Oeste. Vamos aqui começar, então, fazer a nossa previsão do tempo. No dia de hoje, então, nesse momento, é, oito e meia, né, tá chovendo aqui na Fronteira Oeste, porém, às três horas da tarde, pessoal, começa a chover aqui na porção sul do estado, então, vai começar essa chuva que tá lá na fronteira, se desloca para a porção sul do estado. Mandar um abraço pro pessoal lá de Santana da Boa Vista, Lavras do Sul, Dom Pedrito, tá? Que a partir, então, de tarde, pessoal, nessa região aí, do escudo do sul Rio Grandense, né? Mandar um abração pra toda essa galera. Santana da Boa Vista, isso, Santana da Boa Vista também, tá? Essa região vai chover na tarde de hoje, então, três horas da tarde, vai começar a chover forte aí, uma chuva forte, uma chuva da época, né? Nessa porção mais do escudo sul Rio Grandense, e também continua chovendo na fronteira oeste. Essa umidade vai se deslocar para a porção sul do Rio Grande do Sul. Demais áreas, Santa Catarina e Paraná, céu tranquilo, limpo, sem problema nenhum, tá? E às dezoito horas, essa chuva chega na região de Pelotas, Rio Grande, é, é, Santa Vitória do Palmar e também Chuí, abração pessoal da porção Sul, Jaguarão, né? Jaguarão, pessoal dos lagos aí, né? Então teremos chuva no dia de hoje. Amanhã, né? Dia vinte e dois, quarta-feira, olha aqui, ó, amanhece com chuva, essa chuva vai predominar, começa hoje, né? Vai predominar com uma certa, um certo volume, tá? Então vai chover forte de madrugada, chuva que vai aguentar de madrugada aqui. É, vai chover bastante, ó, nessa região, tá? E aí às seis da manhã, dia vinte e dois, quarta-feira, vai amanhecer chovendo em toda a fronteira com o Uruguai, né? Fronteira oeste, fronteira do Uruguai e também no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá, galera? Então isso aí é, causa ventos, né? Causa ventos. O bom que esse vento norte vai ajudar a tirar a água da Lagoa dos Patos, né? Então a gente vai ampliar aqui um pouquinho, ó, esse vento vai estar canalizando a água pra sair da Lagoa dos Patos, é uma coisa boa, né? Então vai ter deslocamento, as ondas, vai ajudar com a vazão do Guaíba e também da Lagoa dos Patos, essa boa notícia que eu tento pra dar pra vocês, dessa chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Então vai ajudar aí a baixar o nível aqui na região da Grande Porto Alegre. Essa é a dica bacana pra quarta-feira, tá? Então pode baixar bastante o nível do Guaíba, né? Na quarta-feira. Porém, pessoal, olha só, nessa chuva no sul, ó, ao meio-dia de quarta-feira, ela para um pouco a sua potência, digamos assim, e ela vai se deslocar um pouco mais pra porção central do Rio Grande do Sul e em direção a Grande Porto Alegre. Então nós temos aí chuva na quarta-feira e quase metade do estado por São Oeste, né? E sul e central do Rio Grande do Sul. Esse é o partido do meio-dia. Às 18 horas, olha só, ela se desloca, ela vai ficar estacionada em cima da região. Um abração pro pessoal de Bagé também, esqueci aí, ó, o pessoal tá me lembrando aqui. Dom Pedrito e Bagé, forte abraço pra galera de Dom Pedrito e Bagé. Bagé também, os bisavós enterrados lá. Então, forte abraço pro meu amigo também, Tom Fissurado, do Motoclube Fissurado dos Asfaltos lá de Bagé, tá? Um abração pra galera do Alegrete, pessoal lá dos Cangas, um abração pro pessoal Motoclube Cangas do Alegrete, forte abraço pra todo mundo aí. E o pessoal do Roda Viva lá de Rosário do Sul, um abração pra toda essa galera aí, tá? Vai ter chuva então na quarta-feira, principalmente na porção oeste do Rio Grande do Sul, porção central aqui um pouquinho também, na fronteira Uruguai e extremo sul do Rio Grande do Sul, é o quadro pra quinta-feira. As temperaturas nesse dia, pessoal, ó, olha aqui, ó, vão tá altas, vai tá quente, ó. Quente pode dizer, né, 21 graus, mas aí as temperaturas não vão tá na faixa de um dígito, né? E aqui precipitações então, na quinta-feira, é o problema, olha aqui, ó, na quinta-feira como é que é, amanhece chovendo em quase todo o Rio Grande do Sul, exceto Serra Gaúcha, né, em parte litorânea aqui da Freeway, às seis horas da manhã, isso aqui é quinta-feira às seis da manhã, que tem essa área de baixa pressão aqui, bem próxima ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, provocando essa chuva, tá? Então essa chuva que tá concentrada aqui na porção sul agora, vai ficar até quarta-feira, na quinta ela se desloca em direção a outras áreas do Rio Grande do Sul. Ao meio-dia de quinta-feira, e aí eu chamo atenção pra galera ali, de Bagé, Dom Pedrito, Aceguá, né, nessa área vai ter uma chuva bem concentrada aqui na porção sul do Rio Grande do Sul, tá? A área de Porto Alegre não vai ser tão afetada assim no meio-dia, porém, essa área de baixa pressão vai tá bem em cima do Rio Grande do Sul, trazendo umidade e bastante chuva, certo? E aí no final da tarde, ó, essa chuva chega na grande Porto Alegre. O, digamos assim, o legal que a chuva forte mesmo, em termos de volume, vai tá centrada mais na porção sul da Lagoa dos Patos, a partir do meio-dia, ó, vocês podem ver aqui a meio-dia, ó, essa chuva vai tá centrada aqui mais na porção sul e não na grande Porto Alegre, ou seja, não vai tá aqui nas nascentes do Rio Taquari, o Jacuí, né, vai tá centrada mais ao sul. Então, vai ter, isso é uma boa notícia pra galera de Porto Alegre lá que tá sofrendo com as enchentes, né? Mas vai trancar um pouco a vazão aqui do, do, do Alagoa dos Patos, tá, pessoal? Na quinta-feira é isso, tá? Vamos ver aqui, ó, a chuva daqui, ó. Vai chover aqui na, na, na porção norte do estado do Rio Grande do Sul, também oeste Santa Catarina e oeste do Paraná na quinta-feira. E na sexta-feira de manhã, vamos lá, essa, essa chuva, então, se ela se desloca em direção pra Santa Catarina, atenção Santa Catarina, então, na madrugada de quinta pra sexta, muita chuva, principalmente na Serra do Rio do Rastro. A galera que tá na, indo pra Serra do Rio do Rastro, tomar cuidado aí. E lá, aí, perto de Florianópolis, né, entre Florianópolis e, e Curitiba, nas rodovias da 101, tá? Então, tomar cuidado aqui, essa rodovia tá bastante água na pista, tá? Então, pela parte da manhã, tomar cuidado aí, pessoal, na madrugada aí. A partir das, do meio-dia de sexta-feira, essa chuva, então, se desloca para o oceano, né, vai ter uma nebulosidade forte aqui na porção central e sul do Rio Grande do Sul e na Grande Porto Alegre na sexta-feira, tá? No final da sexta-feira, então, essa chuva, toda ela, somidade, se desloca para o oceano, graças a Deus, né? E aí nós teremos frio. No sábado, pessoal, olha só, vou botar aqui, ó, sábado, nós teremos, é, tempo bom, né? Vamos ter um tempo bom aí, porém, vou botar na temperatura pra você entender o que eu tô falando. No sábado, depois daquele calor e chuva que vai ter, vai ter muito frio, preste bem atenção, sábado, tá? Nesse sábado, dia 25 de maio, tá? Se prepare que vai ser, vai passar chuva, quando passar chuva e clarear o céu, frio, de manhã cedo, no sábado de manhã. Olha aqui, a Santa Maria, por exemplo, ó, vai tá na faixa dos cinco graus, região lá de Pelota, cinco graus, Porto Alegre, sete graus, Bagé, três graus, vamos passar o pessoal aí do fissurado no asfalto, lá vão tá batendo o queixo, vai ser aquele frio de rei e acusco, tá bom, pessoal? Então a gente pede uma atenção especial, Serra Gaúcha aqui, ó, cinco graus também, ó, Serra Catarinense, dois graus, tá? Então, pessoal, tem que tomar cuidado, se for pegar a estrada no sábado, tá? Eu sei que tem eventos aí, final de semana em Santa Catarina, pessoal, ó, tomar cuidado, muito frio, dois graus aqui na região que vai ter o luau da meia-noite, a lua cheia, né? Vai ser nesse tal de semana? Eu acho que é. Então tomar cuidado com o frio, tá, pessoal? Vai tá bem, bem frio mesmo, não tem, ah, gringo, vai cair neve? Não, não, não sei. Aqui o pessoal tá perguntando se vai cair neve aí, tem que ver a previsão do tempo ali por sexta-feira, quinta-feira, quinta-feira eu vou fazer outra live, vamos ver se vai cair neve lá na Serra Gaúcha, o pessoal tá querendo pegar um friozinho com neve, né? Ô, coisa boa. Mas o bom é que não vai tá chovendo na lua cheia lá, né? Não vai tá chovendo, vai ser um céu limpo à noite, mas com muito frio, tá? Então, né, você prepare pro frio aí que a galera que tá acostumada, pô, a serra que tá nesse. O pessoal não se vai acreditar, eu mesmo fui no verão, na primavera lá, e tava quente, chovendo, peguei a chuva aqui, quando cheguei lá em cima, cheguei lá na Lauro Miller, que é no pé da Serra do Rio Rastro, tava quente, até que eu tava com a roupa que a gente usa pra viajar, tava quente. Quando cheguei lá em cima, saia bafo da minha boca, cara. Sabe quando tá frio e tu vai falar e sai um bafo da tua boca, sai um vapor, assim? É aquilo, é, imagina esse frio de dois graus, vai tá com zero grau, com certeza. Aqui tá te falando em dois graus na Serra ali do, Serra do Rio Rastro, Serra da Rocinha e Serra do Corro Branco. Então, é uma boa dica, não vai tá chovendo e vai tá frio, tá? A galera curte frio na Serra Catarinense, ó, vai ser aquela, aquela, aquele final de semana, tá? Isso no sábado, sábado e manhã, tá? Ao meio-dia, então as temperaturas, ó, se mantém na faixa de um dígito, em alguns lugares, ó, na Serra Gaúcha aqui, ó, vai tá sete graus, Santa Maria vai tá com onze já, meio-dia, mas aqui é, na Serra, pessoal, e aqui na interiorzão, aqui no Bagé, ó, ala, puxa sete graus. E domingo também vai tá esse tempo aí. Então, a galera que foi viajar aí, pra, pra, pra Santa Catarina, né? Agora aqui nove graus, vai tá mais quente domingo, mas sábado vai ser muito frio na porção, no Rio Grande do Sul em geral, tá? Dação pros nossos irmãos do Paraná, Santa Catarina aí, curte o frio pra caramba, né? Essa é a dica, pessoal, chuva na quinta, na quarta e na quinta, para na sexta e sábado vem o frio, tá? Essa é a dica aqui da Faresum, inclusive rádio, a rádio motocicleta, pra galera que tá nos assistindo aí. Então, vamos trocar aqui de pet, pra se despedir, dá um abração pra todo mundo, tá ajudando na, então vocês viram aí, como você pode ajudar nas encheides, né? Também vai, dá previsão do tempo, pessoal que vai pegar a estrada aí, independente da quinta e sábado no Rio do Sul, o resto do país tá rodando, né? Gringo, tu tá divulgando os eventos, é, de outros estados? Sim, entra lá, na grade de eventos, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vão entrar no site da rádio. Pessoal lá no Nordeste, tá me cobrando, gringo, tu tá, tu tá, e não, ele encheide, cara, aqui em casa, graças a Deus, não aconteceu nada, né? A gente é privilegiado, a água chegou perto, eu só posso dizer, tomei um susto, a água nunca chegou no nível que tá, né? Que tava normal, tem um rio que corre aqui atrás do meu condomínio, a água chegou perto, tá? Mas não chegou a entrar em casa nenhuma de ninguém, tá? Aqui, pessoal, tem a listagem dos abrigados, desaparecidos, aqui também tem uma, as rodovias que estão com o pessoal do Dyer, da Polícia Rodoviária Estadual Federal, criou um mapa, que é atualizado a todo momento, né? Atualizado, onde você pode ou não passar com a carga. Eu já não sou, pessoal do Rio Grande do Sul, eu já digo, não invente viajar aí, principalmente na quinta-feira que vai estar chovendo, que pode, lugares que hoje estão secos, pode estar com chuva lá, e aí você perder sua viagem, ficar preso no meio da estrada lá, né? Então, evite viajar, pessoal, por enquanto não é o momento, e nem fazer turismo de tragédia, pelo amor de Deus, tá? Então, dá um não tempinho, os eventos aqui no Rio Grande do Sul estão parados, ah, mas eu quero ir para Santa Catarina, beleza, veja a sua rota, veja esse mapa aqui, da situação do azul do ouvido RS, né? Mas evite viajar, eu já não sou de viajar nesse momento, tá? E vamos aqui, então, ó, tem aqui o player da rádio, você clica aqui, tem música 24 horas, né? Clica aqui, até a parte de eventos, né? Até a parte de eventos da rádio, então você vai clicar aqui, ó, eventos, né? E aqui tem ordem cronológica, todos os eventos cadastrados na rádio, né? Então você vai, 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 vai escolher um deles, ah, eu vou querer ver, vamos ver aqui, ó, tem vários eventos nesse final de semana aqui, eu tava falando da lua cheia lá na Serra do Rio do Rastro, né? Olha aqui, ó, tem evento da lua cheia, acho que já passou, não, não, passou, né? Vamos ver se aparece aqui pra nós. Já passou. Aqui, pessoal, vamos escolher um evento em si aqui, né? Um evento aleatório, aqui, ó, lá no Rio de Janeiro, ou a feijoada, vamos ver pra feijoada lá de Santa Catarina, o pessoal do norte da ilha, lá de Florianópolis, ó, tem essa feijoada que acontece dia 8 de junho, né? Então aqui tem todos os dados, informações, quando é que começa, o show que vai acontecer, endereço do evento, né? Pulseiras aí pra você comprar e participar da feijoada e tem o mapa do local do evento, aí você vai clicar aqui a área onde você mora, né? O seu endereço, clicar em ver rota e vai aparecer um mapa no Google Maps, né? Da sua casa até o local do evento, tá? Então você aí, pra você, quantos quilômetros você vai ter que percorrer, já pode ver os hotéis também, tá? Então tem tudo isso aí, você encontra aqui na Farisoso, em rádio, a rádio do motocicleta. Tá todos os eventos cadastrados, né? Por exemplo, o evento aqui do Horizontina, que aconteceu nesses quatro semanas, dia 24, né? Lá em Horizontina, Rio Grande do Sul, foi adiado, tá aqui o cartaz avisando, o pessoal me manda, ó, gringo, não vai acontecer devido a isso, isso e isso, né? No caso aí do Horizontina, por causa da questão das enchentes, né? E aqui, ó, o pessoal lá de São Paulo, mandou o pessoal pra Malu, lá do motoclube tribo da noite, tem o seu grande evento, dia 25, agora é final de semana, a partir das 11 horas, lá em São Paulo, capital, tá? Aqui, ó, na Avenida Alfredo Ribeiro Castro, número 584, engenheiro regular, São Paulo, São Paulo, capital São Paulo, tá? Um abração pro pessoal do motoclube tribo da noite, bastante festa lá, tá? Um abração pra toda a galera aí, forte abraço, pessoal de São Paulo, então, você pode participar de outros estados, pode aqui ver o evento e local do evento, né? Sempre com mapa, sempre se tem informação do que vai acontecer, quanto custa, se vai ser evento zoeiro, tô fora, zoeiro, tô dentro, né? Tem esse problema também, a gente tem que passar informação, o cara chegar lá não tem surpresa, eu, quantas vezes eu viajei pra evento, né? E não tinha o evento, ninguém me avisou que ia ter o evento, não tinha nem nada publicado, o pessoal da organização se deixou e não avisou, ó, foi adiado pra outra data, chegou lá, não tem nada, cara, e às vezes é 400, 600 quilômetros, quem é que passou por isso aí já? Né? Quem viaja sozinho, mas também pior, né? O presidente lá do motoclube, Wanderlust Society, a gente foi no evento lá em Santiago, Rio Grande do Sul, no da data certa, no mês certo, só que eu não não ia errado, tinha acontecido um ano antes, mais perdido que Cusque Tiranteio, como a gente diz aqui no Sul, né? Tá? Mandar um abraço aí pro Douglas, presidente do motoclube Wanderlust Society, que agora é pôr de coleta das suas doações, certo? Então aqui foi o gringo da Fari Souza Ribe Rádio, a rádio motociclista, um ótimo dia pra vocês, lembrando, né? Chove quarta e quinta, principalmente na quinta-feira, vai ter o calor, tá? Aí na sexta essa nebulosidade dispersa e sábado e domingo bastante frio, na casa de um dígito, na maior parte da região sul do Brasil, principalmente no sábado, tá? Domingo vai ser um pouco mais quente. Então a galera que for viajar aí nos eventos, tomar cuidado, se agasalhe bem, tá? Pra não pegar uma gripe, pegar uma gripe perto do inverno, meu amigo, tá? Tá louco, nós estamos no outono, né? Então isso aí pra dica aqui na Fari Souza Ribe Rádio, a rádio do motociclista, que foi o seu amigo gringo e voltamos, né? Em breve, se Deus quiser, hoje às sete horas da noite com mais informação à medida do possível, certo? Trazendo informações sobre as estradas, eventos e também como você pode ajudar nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, certo? Bom dia pra vocês e fui! Valeu! Tchau! Tchau!